Uma coisa importante, primeiro, eu fico feliz que a Argentina esteja recuperando a sua indústria de aviação. E por conta disso, o governo argentino tem procurado manter uma parceria, não apenas para comprar aviões da Embraer, mas para que parte dos componentes do avião possa ser produzido na área material Córdoba, que já teve experiência, sabe, em produzir peças para avião. O ideal para nós, e certamente se é mais fácil falar do que fazer, é que um dia, e que não estará muito longe, a gente compreende que a nossa integração, ela tem que ser uma integração muito mais produtiva, com muito menos desconfiança e com muito mais investimentos dos dois países, sabe, seja no Brasil, seja na Argentina. Isso está acontecendo, se nós analisarmos a evolução desses últimos anos, nós vamos perceber que houve uma evolução extraordinária, mas ainda quem? Como eu acho que a Argentina tem um potencial na indústria de aviação, eu acho que cada vez mais vai crescer a participação da Argentina, sabe, nesse setor, e nós obviamente que queremos que a Embraer seja uma espécie de indutor para que isso venha a acontecer na Argentina. Com relação à questão ferroviária, veja, nós temos um sonho de fazer a integração da América do Sul, muitas vezes não temos todo o dinheiro que gostaríamos de ter, mas, ou seja, os projetos estão prontos para que a gente possa começar a fazer uma ligação, sabe, e que a gente tenha mais do que a questão ferroviária, que a gente tenha uma integração energética. Sabe, se nós analisarmos o potencial energético entre os países da América do Sul, possivelmente nós tenhamos mais de 264 mil megawatts de energia para ser construído. E é só fazer as hidrelétricas e fazer linha de transmissão, sabe, para que você possa transportar de um país para outro. Se nós imaginarmos o potencial de integração rodoviária e ferroviária, nós vamos perceber, sabe, que nós tivemos períodos, sabe, há 50 anos atrás em que se fez mais do que se fez nos últimos 20 ou 30 anos, ou seja, porque houve um tempo em que se esqueceu, sabe, da integração da América do Sul, um país virou as costas para o outro. Eu, desde que comecei na Presidência da República, na primeira reunião com o Presidente Kirchner e depois com o Cristina e depois com os outros Presidentes da América do Sul, eu acho que pela primeira vez a gente elegeu um conjunto de presidentes que prioriza a nossa relação, que acredita na nossa relação e que tem consciência que a integração é o instrumento mais poderoso para que a gente se transforme, sabe, em grandes economias e possam resolver definitivamente o problema da pobreza no nosso continente. Se nós perdemos um século, nós temos que recuperá-lo muito mais rápido, porque nós precisamos disso para negociar com os outros blocos. O turno de Enrique Aram, de TV Bandeirantes. Boa tarde. Primeiro, Presidente, eu gostaria de pedir para o senhor não esquecer de fazer o comentário sobre a questão do Supremo. Segundo, eu gostaria de perguntar, nos últimos dias a gente teve várias denúncias a respeito da vida pessoal do Presidente do Paraguai, Fernando Lugo. A oposição já fala até em impeachment do Presidente. Como o Paraguai é um parceiro do Brasil e da Argentina no Mercosul, eu gostaria de saber se uma crise política está lá, é uma preocupação para vocês com relação à integração do bloco e aos países vizinhos aqui da América do Sul. Olha, sabe que é muito difícil para um presidente ou uma presidenta ficarem falando da vida de um outro presidente. Eu não vejo nenhum problema institucional ou nenhum problema político mais grave. Ou seja, teve a notícia do primeiro filho, o Lugo assumiu. Sabe, se tiver mais filhos, o Lugo vai explicar, mas eu não vejo isso razão para se criar um clima político negativo. Ou seja, o Paraguai é muito maior do que isso e o Paraguai, como o Brasil e a Argentina, precisa de paz para sobreviver. O problema religioso, o Lugo certamente explicará. Eu estarei recebendo o Lugo dia 7 no Brasil. Ele está vindo aqui na próxima semana. Eu acho que isso é extremamente importante para a nossa relação.